Sua cara Estou apaixonado, hoje estou desesperado, meu amor me abandonou Estou sofrendo, eu já chorei, até agora eu não sei porque ela me deixou Mulher, se tu não voltar, a solidão vai me matar e foi você quem me matou Quando você foi embora, mulher desde aquela hora eu tô à beira da loucura Minha vida era tão doce, de repente acabou, se hoje só resta amargura Veio mal me consumindo, quem sente o que eu tô sentindo, nem mesmo a cachaça cura Se vou pra cesta de gado, bebo fico embriagado, comento com meus amigos Ô mulher sem coração, eu não sei por qual razão, você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso, deixa-me beber, não posso ir te esquecer, não consigo Cai a tarde, o sol esconde, quero te ver mais aonde, não sei como te encontrar Tenha ansia e me consome, troca o seu nome por nome, em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo, porque nada do que chamo vai servir em seu lugar Tem mulher dos sonhos meus, me reclamo, aqui estou eu pronto pra te receber Quando resolver voltar, a solidão vai acabar, eu vou parar de sofrer Tenha certeza, meu bem, que eu nunca amei ninguém, como eu amo você Tenha certeza, meu bem, que eu nunca amei ninguém, como eu amo você Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor Vendo ela desprezada, lembrasse que foi amada e já foi meu primeiro amor E já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu me amava sorridente, ela andava e eu lhe enchia de amor Por causa de conversinhas e fofoca de amiguinhos, essa mulher me deixou Mas essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim, tanto que eu te dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão longo, mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição 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 Por causa de uma falsa amiga deixou Uma boa vida pra morar nos cabarets Passando de mãos Passando de mão em mão Se vendendo por gostão Ficando com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Ficando com quem quiser Não pensava que aquela mulher da blusa amarela Me fizesse essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão E pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava pra vencer Me conformava com o desgosto que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor E ter passado que eu passei E ter passado que eu passei E ter passado que eu passei Não podia ver aquela mulher da blusa amarela Que eu pensava em me matar E o desgosto era demais Comprei logo uma passagem E saí daquele lugar E saí daquele lugar E saí daquele lugar Mas além de Deus não tardar Do que se faz Aqui se paga Essa mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Tem casa pra morar tem E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandrecos da rusa Dos malandrecos da rusa Dos malandrecos da rusa E eu tenho penado aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe venceu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor E morreu sem ter um amor E deixou livre o seu cantor Arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É sem parar, macho velho Bonde do vaqueiro É vaquejado de luxo O lá de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez amar e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez amar e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não segura o meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Quando eu vejo a lua de prata Eu não vejo a lua de prata Eu não vejo a lua de prata E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero De manhãzinha sem dormir eu me levanto Pra enxugar o meu pranto e perder meu desespero Perca a janela, lua clareia a varanda Pergunto a ela o que o meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Ana Magalhães, falando de amor Chama Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outro alguém no seu lugar Isso não vai esconder, só vai aumentar O que eu sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Teu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim É fim de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo O sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você Não valeu Saiba que sempre serei seu Seu, seu, seu eterno apaixonado Uh, 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 um, 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 um E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Meu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim E longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Meu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, volta pra mim Saudade dela Isso é Romeu Cabaré No dia em que nós dois brigamos Aí separamos e eu saí de casa Meus olhos choravam ardente E o coração no peito virou uma praça E aí o tempo foi correndo E eu fui esquecendo aquela mulher E aí minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré E aí minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Eu sempre fui um homem forte Deixou-te na sorte Eu já fui playboy Disseram Disseram que ela tem outro Mas se os olhos não vê O coração não dói Desculpe Desculpe Minha querida Vou levando a vida Faça o que quiser Pois a minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré Pois a minha vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré Virou cabaré A vida vazia Virou alegria Virou cabaré Boa noite galera, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês por ter me dado esse sucesso E a partir de agora, cante comigo ao vivo Essa é pra todos, aquele querido do meu sertão e do Brasil inteiro Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com 69 anos, faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado O doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado Eu quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Gildo, Rogério, Júnior e Gerlano do grupo Três Irmãos Campeiei 60 anos, brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado e quem estou sendo agora Dessa saudade que eu sinto, me mata antes da hora Dessa saudade que eu sinto, me mata antes da hora Já saí pra tantas festas, hoje eu não posso sair Bebi muitas pinga boas, dia e noite sem cair E hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio, sem poder mais engolir Só no santo de saudade eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se tudo é guardiela Pra recordar das carreiras, eu já dei um dado nela Pra recordar das carreiras, eu já dei um dado nela Adeus, porteiro e canzela, estribaria e bebida Adeus, currais, adeus, campo, cercado, pate e corrida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiro e colega dos meus sertões Fiquem brincando por mim, nas festas de apartações Fiquem brincando por mim, nas festas de apartações Adeus, é banho de gado, que engordei com capim Conservei com tanto gosto e hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante, quem vai lhe zelar por mim? Quem será de hoje em diante, quem vai lhe zelar por mim? Soluçando de saudade, eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família, que se puder guardiela Pra recordar das carreiras, eu já dei um dado nela Pra recordar das carreiras, eu já dei um dado nela Dou adeus a meu cavalo, lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega boi pintado nele Pra ninguém ver outro homem, pega boi pintado nele Adeus meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa e rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro Bota a vela em minha mão e me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança, o último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança, o último adeus de um vaqueiro Música nova pra galera curtir Essa é pra tocar nos paredão, viu? Olha a dança do Arrocha, toque, toque, pisadinha Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha Olha a dança do Arrocha, toque, toque, pisadinha Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha Sambadinha rei, sambadinha rei Toque, toque, sambadinha pra galera balançar Sambadinha rei, sambadinha rei Toque, toque, sambadinha que a galera gosta mais Sambadinha rei, sambadinha rei Toque, toque, sambadinha pra galera balançar Sambadinha rei, sambadinha rei Do passo da sambadinha, todo mundo vem e vai Olha a dança do arrocha, toque, toque, pisadinha Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha Olha a dança do arrocha, toque, toque, pisadinha Eu vou mostrar para vocês, é a dança da sambadinha Sambadinha, rei, sambadinha, rai Na parte da sambadinha todo mundo vem e vai Sambadinha, rei, sambadinha, rai Toque, toque, sambadinha que a galera gosta mais Sambadinha, rei, sambadinha, rai Toque, toque, sambadinha que a galera pede mais Sambadinha, rei, sambadinha, rai A onda da sambadinha, as galera vem e vai Aí as perigas descem até embaixo É a mistura que deu certo A rocha, pisadinha e sambadinha Veja só o que bem Lema e para tu Lema e patumir 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 Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Diclarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor. Eu sou raqueiro maidoso, eu sou raqueiro sonhador. E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor. O meu padrão, o seu cavalo já tá de peito rasgado. E tá no correio do mar, tô sempre apaixonado. Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo. O cavalo só correu, porque o pão se soltou. E quando abriu a porteira no mar, ele entrou. Eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor. Mas eu levo essa morena, que foi meu primeiro amor. Olha, eu pedi pro fazendeiro pra casa com a filha dele. Ele disse, minha filha só casa com engenho. Mas não criei moça nobre, pra pé rapado de raqueiro. Olha, eu não criei moça nobre, pra pé rapado de raqueiro. Olha, eu não criei moça nobre, pra pé rapado de raqueiro. E tá caro, a ruva é diferente. Isso é regueiro, vaqueiro. Só na prisadeira. Travações, travações. E a qualidade fala mais alto. Isso é regueiro. E, ó, o, a, o... Oh, o, 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 o... Oh, o, 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 o... A, está no via tem boas! Vá, vá, vá! Vá, vá, oh, o, oi, o, 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 o! Vá! Oh, o, o... Temido, fã de vaquejada e gado E hoje não luto mais Por estar velho e cansado Só chega a recordação Daquele tempo passado Sinto o peito amargurado E o coração abatido Às vezes eu dormindo o sonho Ouvi do gado murchido Sem recordar o passado Sinto o meu peito ferido Me lembro da coisa grande Do antigo bebedouro Da minha cela macia Que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão E do cavalo cor de ouro E do cavalo E oi 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 Oh, meus amigos vaqueiros, muitos anos eu vaquejei Dei muitas quedas em garrote, perna de touros quebrei Com as filhas dos fazendeiros, palestrei e namorei Oh, vida gozada Mas é que aqueles gozos, o tempo veio e levou Gado não existe mais, o bebedouro secou Derrubaram a casa grande, o prazer se acabou Oh, padrão também morreu e tudo teve seu fim Até do velho morão se apoderou o cupim Em recordar tudo isto, só vem desgosto pra mim Lembro do touro azulão, que todas manhã estava urrando no pé do morão No lugar da casa grande eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado e um velho chucalho achei O marado enferrujado, tive saudade, chorei Achei o velho chucalho que eu carregaria na maconeta da minha cela Oh, tempo pra me trazer saudade Oiê, 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 oiê Boiá, oiê, 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 oiê Oiiê, oiê, oiê, oiê Lembrando aqueles tempos, oh, saudade me maltrata Da bezerra marterrando, do gado bravo mamata Dos tempos que namorei, a mãe tem gozar mulata E oi! Ai, né? Recorda a minha mulata carinhosa Tempo para me trazer recordação Eu que a saudade me mata Tenho que lhe suportar Todos meus trajes de couro Eu guardei-os em um lugar Porque quando eu morrer Comigo quero os levar Guardei o chucado da cela Meu gibão, meu guarda-peito Meu padre espora, a minha reida E o retrato do meu cavalo Pra quando eu morrer levar em meu caixão Guardei o chucado da cela